Queremos coletivamente, enquanto militantes sociais, enquanto homens, enquanto mulheres, que buscam construir formas de organizar, sem terras, sem trabalho, camponeses, operários, servidores públicos e trabalhadores, para fazer valer direitos constitucionais, registrar e denunciar dois temas, o direito de manifestação e a violência. Sobre a violência, queremos destacar que esta tem sido a forma, a regra principal, como a polícia aqui no Rio Grande do Sul, conhecida como Brigada Militar, tem tratado as diferentes formas de manifestações sociais organizadas pelos movimentos sociais e sindicatos, tanto no campo como na cidade. Violência que tem se caracterizado pelo cerco fechado aos manifestantes, pela repressão moral e física aos mesmos, pelas abordagens humilhantes, prisões arbitrárias de militantes, pelo indiciamento massivo e por processos judiciais. Em 30 de setembro de 2005, o Jair da Costa é assassinado em uma mobilização dos sapateiros em defesa do emprego. Em abril de 2007, em Farroupilha, os comerciários estão protestando contra o trabalho no domingo, em frente às lojas Colombo, e são espancados e presos. Em 26 de abril, em Panambi, em frente a uma metalúrgica, de novo repressão, identificação e processo judicial. Em julho de 2007, uma ocupação aqui no plenário da Assembleia Legislativa, por ocasião das vendas das ações do Banrisul, representantes da CUT são responsabilizados judicialmente. Em setembro e outubro de 2007, o MST realiza uma marcha a Coqueiros do Sul. E quando chega próximo, o Judiciário decreta o impedimento de entrar na comarca de Carazim, sendo esta composta de cinco municípios. Aqui, o direito de ir e vir foi suspenso. Em 30 de novembro de 2007, em ocupação do prédio vazio abandonado da Corlac, em Porto Alegre, pelo MPD, mais uma vez, 600 pessoas são conduzidas, todas as delegacias, para identificação e encaminhamento de processo judicial. Em janeiro desse ano, o MST realiza um encontro estadual com 1.100 pessoas em um dos seus assentamentos em Sarandim. A Brigada Militar monta um aparato com 600 soldados para revistar todos, em busca de um anel, 200 reais e uma máquina fotográfica. Em fevereiro de 2008, o Elaopa, o Encontro Latino-Americano de Organizações Populares, faz manifestação em Porto Alegre, usa o teatro como ferramenta de comunicação, é reprimido e dispersado. Em 8 de março de 2008, repressão violenta com prisões das mulheres da Via Campesina, em função de protesto contra a invasão das faixas de fronteiras por empresas multinacionais, que isso sim é uma ilegalidade. Éramos 900 trabalhadoras rurais da Via Campesina com nossas crianças. Ocupamos a fazenda Tarumã, em Rosário do Sul, para denunciar as compras ilegais de terras pela transnacional Estorainzo e o Deserto Verde. Como meio de denúncia, nós escolhemos a ação direta, através do corte consciente de Eucaristo. Foram destruídos apenas sete hectares, um ato simbólico de denúncia, diante de 45 mil hectares de desertos verdes ilegais. Essa ação faz parte da Jornada Nacional de Luta do 8 de março, promovido pela Via Campesina. No lugar dos eucaliptos, plantamos árvores nativas. Em 14 de março de 2008, uma atividade de protesto na SEC por parte dos professores ligados aos reperdits, denunciando a enturmação e o fechamento de mais de 100 escolas nesse estado, foram reprimidos e lideranças presas. Em maio de 2008, em São Gabriel, um forte aparato revista os acampados, separando as crianças das mães por horas, impedindo a presença de deputados desta casa para acompanhar as arbitrariedades da tal revista. Em maio de 2008, em Porto Alegre, o Levante da Juventude faz uma manifestação em frente à SEC, denunciando a precariedade do ensino público estadual e o fechamento das escolas, e esse também é reprimido e dois militantes são presos. Totalmente pacífico, a gente não fez nada. Saiu até dos jornais que a gente tentou invadir e eu acho que não teve nada a ver com isso. Eu acho que eles não tinham que ter feito aquilo. Poderiam ter pedido para a gente sair, não chegar empurrando, batendo. Eu achei que ontem foi horrível. Algumas partes os policiais escolheram uma profissão errada e que eles não deveriam ter feito o que eles fizeram ontem nas crianças. E finalmente, em 11 de junho de 2008, repressão violenta, com mais de uma dezena de feridos, com mais de uma dezena de presos, em função de um protesto no Pátio do Mercado Nacional em Porto Alegre, com os movimentos do campo e da cidade. E o protesto era contra os altos preços dos alimentos e o modo cultivo dos eucalipos. Todos aqueles realizando uma manifestação contra os grandes grupos econômicos que impõem altos preços dos alimentos. Obrigado a esse controle, obrigado a esse controle que está sendo filmada. O direito de um governo já vai ser abençoado. O direito de manifestação está garantido no artigo 5º da Constituição Federal. Em todos os tempos, as sociedades de classes foram e são marcadas por profundas contradições. Os conflitos de posição, de ideias, de opiniões acerca de como se dá a organização das sociedades é algo que, ainda que alguns queiram, jamais será abolida. Na história do Brasil, marcada por quatro séculos de escravidão, ainda que sob a Chibata, os escravos se revelaram, fugiram, foram perseguidos e todas as suas formas de resistência e organização foram perseguidas, foram demonizadas, foram cooptadas ou então foram esmagadas. Ainda assim, depois de tantos conflitos, as elites ficaram ao longo de 40 anos produzindo leis em doses homeopáticas para então libertar os escravos. Até que, enfim, veio a lei áurea, que aboliu, mas não resolveu, milhares de homens e mulheres agora livres, igualmente miseráveis. Sem um tostão de indenização, sem um pedaço de chão. A história andou, andou o processo civilizatório que também é contraditório e outra vez a força, a violência e a tortura fizeram outra geração ter que fugir, se esconder ou então matar ou morrer para que seus filhos pudessem, nós pudéssemos, ter o direito às palavras, às ruas, a empunhar nossas bandeiras, a explicitar as feridas contraditórias desta sociedade de classes. Era o tempo da ditadura militar e outra vez as elites colonizadas deste país decretam que este período foi necessário. Mas acabou, ficamos assim, seguimos na construção de um país finalmente democrático, acordamos que todos poderiam existir e que os que detêm o poder não perseguiriam, não sufocariam e não criminalizariam os que são contrários. Ainda assim, passamos os últimos 20 anos, a grande e absoluta maioria, produzindo riquezas e obedecendo as regras acordadas em 1988. E a minoria todos os dias, discretamente, desmanchando as regras de 88. Por quê? Nas últimas décadas, o capitalismo tem tido novas necessidades, é planetário. E finalmente, o reino das mercadorias foi instaurado. No trono está o lucro e a propriedade privada. A humanidade, junto com toda a biodiversidade do planeta, deve postar-se de joelhos diante disto tudo. E tudo que estiver fora desta posição é atrasado, é retrógrado, é ilegal, é criminoso, é terrorista, é bandido. Desse modo, no mundo todo, e aqui não é diferente, para todos aqueles que levantarem a voz para dizer que esta proposta de mundo está nos arrastando para a coisificação, a desumanização, a barbárie social e ambiental, passam a estar condenados, passam a cadeira dos réus por crime contra o direito inquestionável da reprodução do capital a qualquer custo. O lucro das papeleiras suecas, norueguesas, norte-americanas, das grandes empresas, está acima de qualquer coisa. A reprodução, a produção de papel para exportação no Espírito Santo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, está acima da vida de milhares de pessoas, expulsas de suas terras. A terra esturricada, seca, infestada de formigas, árida, não abala, não toca, não afeta a classe dominante dessa velha colônia. Passados mais de 500 anos, seguiram enviando para as metrópoles as mesmas riquezas, as custas da nossa imensa pobreza, controlada por uma profunda violência. A violência faz parte da sociedade de classes. Para manter todos os trabalhadores obedecendo e produzindo riqueza para poucos, só com muita violência. Primeiro foi o chicote, depois o cartão ponto, o fiscal, o gerente, e, finalmente, se esses mecanismos não derem conta, a polícia, com bala e pau, coloca tudo no seu devido lugar. A questão é, por quê? Por que nos últimos dois, três anos, a violência tem sido maior, mais intensa, mais pesada sobre os movimentos sociais? Que motivações produziram esse grau de repressão, perseguição e criminalização? Se o sistema capitalista precisa garantir altas taxas de lucro, precisa para isso realizar altos investimentos, para que, por sua vez, possa garantir a reprodução de mais e maiores lucros e, assim, seguir seu metabolismo. Para que isso aconteça, todos os empecilhos no meio desse caminho devem ser removidos. As leis da Constituição de 88 são suprimidas, transformadas. O caminho para chegar ao paraíso das matérias-primas, como ferro, ouro, baúchita, alumínio, manganês, terra, água, sol, é aplanado. E o que está pela frente deve ser removido. Também perturba o sistema o serviço público. Sempre pesado, sempre caro, sempre ineficaz, preguiçoso e, quando não corrupto, portanto, pode ser dispensável. Desse modo, cria-se toda uma pauta produzida pelo sistema capitalista e sua rainha, a propriedade privada. E tudo passa a valer. Inclusive, abolir um Estado democrático de direito, como, por exemplo, aplicar despejos ilegais em Coqueiros do Sul, com base em processos não transitados e não julgados. Desse modo, até as leis que dizem ser sagradas não são cumpridas por quem as usa para justificar sua própria truculência. E o Estado? E o Judiciário? E o Ministério Público? Grupos desses setores ligados ideologicamente com a extrema direita preconceituosa, como a Farsul, por exemplo, e pertencentes ao mesmo grupo instalado no poder dirigido por Ieda, justificam, aplaudem e criam mecanismos para legitimar o atual pensamento único que vigora nesse país e no mundo. Desse modo, polícia técnica, a política, não existe, nunca existiu e não existirá. Todos esses aparatos explicitam que é para manter a propriedade privada, o lucro e sua ideologia. E quem defende a vida? E quem defende a vida e a biodiversidade? Tem seus ossos quebrados. É humilhado. É preso. É criminalizado. Quem é violento nessa conjuntura? Quem é violento? Quem está praticando a violência? Para onde vamos com essa proposta de mundo onde nos tornamos coisas, mercadorias, em nome de garantir os lucros de meia dúzia? E depois de nos quebrarem, e depois de nos prenderem, e depois de nos humilharem moralmente, o que mais vão fazer conosco? Vamos matar? Aplausos. 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 Aplausos.